A CIDADE NO BRASIL 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 Misericórdia alcançai de Deus, gemendo e chorando pelo céu retumbo, vivendo nos mares deste cruel mundo. Volvei vossa vista com olhar propício, salve o mundo inteiro no santo exercício. Salve, 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 ó Antônio, ouve, ouve os roubos meus. A misericórdia, misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Volvei vossa face, Antônio imortal, salve a nós e a todos no mundo em geral. Depois que acabarmos a vida presente, mostrai nossas almas a onipotente. Salve, 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 ó Antônio, ouve, ouve os roubos meus. A misericórdia, misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. Ó doce Antônio, sempre tão clemente, rogai piedoso pela humana gente. Para merecermos de Cristo também, rogai as promessas para sempre, amém. Salve, 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 ó Antônio, ouve, ouve os roubos meus. A misericórdia, misericórdia, a misericórdia alcançai de Deus. A misericórdia, misericórdia alcançai de Deus. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no algido furacão, cede o mar embravecido. Todos os malis humanos, se moderam, se retiram. Que digam aqueles que viram, e digam os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no algido furacão, cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte, e torna-se o doente são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no algido furacão, cede o mar embravecido. Glória seja sempre dada, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, por toda a eternidade. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no algido furacão, cede o mar embravecido. Português Antônio Santo, soberano. Viestes ao mundo, mais santo que humano. Mais santo que humano, viestes à terra. E porque sois santo, tudo em voz sincera. Tudo em voz sincera, não tem outro igual. Pois que sois do mundo, o mais singular. O mais singular, nascido em Lisboa. Com que sempre há ordem, cuja fama voa. Cuja fama voa por todo o universo. Pois também, meu santo, ouve o que vos peço. Ouve o que vos peço, sabeis o que quero. Auxílio e graça, pois a graça espero. Pois a graça espero de Deus alcançar. Com muita firmeza, para não pecar. Para não pecar contra o Rei Divino. Majestosa glória com vosso menino. Com vosso menino, todo folgazão. Vós trazeis em brinde, na palma da mão. Na palma da mão, vós o sustentais. Com tanta firmeza, bendito sejais. Bendito sejais ao menino também. Que nos dê a glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Adoremos a cruz. Que nela morreu o nosso bom Jesus. Subi precioso incenso, até o trono do Altíssimo. Incensar e glorioso Antônio. Com perfume, com perfume suavíssimo. Recebei, ó Santo Antônio. Esse incenso para perfumar. Nossas preces, nossos roubos. Santo Antônio, quem irá aceitar? Ó Santo Antônio, ó Santo querido. Em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. Ó Santo Antônio, ó Santo querido. Em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. O que foi perdido. O que foi perdido, ajuda a encontrar. E o mar enfurecido, a oração vem acalmar. A quem está fraco, a quem está fraco, dá-lhe a força do Senhor. Onde falta a fé, vem ser guia e protetor. Ó Santo Antônio, ó Santo querido. Em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. Onde há necessidade. Que nunca falte o pão. E por toda a enfermidade. Alcança a libertação. Aos aflitos em perigo. Dá-lhes a paz do Senhor. Onde há tristeza. Vem ensinar o amor. Ó Santo Antônio, ó Santo querido. Em teu colo levaste o menino. Ouve também a nossa prece, ao Senhor intercede por nós. Ao Senhor intercede por nós. Ao Senhor intercede por nós. Glorioso Santo Antônio, Sobre vossos devotos lançai. Forças, bênçãos carinhosas. Do céu as graças nos dai. Glória e por nós, ó Antônio. Lá do céu, onde reina a alegria. Junto a Deus, por vossa atenção serena. Glória e por nós, ó Antônio. Glória e por nós, ó Antônio. Glória e por nós, ó Antônio. Glória e por nós, California. tonio. Roga e por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria, junto a Deus. Roga e por nós, ó Antônio, lá no céu, onde reina a alegria, junto a Deus.